Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Kipson Lohan e hoje eu estou na Flórida junto com o meu amigo Flávio Furtado para te apresentar esse imóvel daqui que é uma verdadeira mansão. Mas antes eu tenho que te fazer aquele convite. Você já é inscrito no nosso canal? Se não é, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber conteúdo como esse. E é uma mansão incrível que a gente vai apresentar agora. Vamos embora! Flávio, obrigado por me receber aqui mais uma vez. Gente, quer comprar mansão de luxo na Flórida, em Orlando, você vai ter que chamar o Flávio, né Flávio? Sim. São quantos anos? Sete anos. Sete anos já do mercado. Top demais. Onde nós estamos agora? Lake Nona. Lake Nona. Lake Nona. É considerado hoje o melhor local para se morar na Central Flórida. Uau! Então são mansões nível A. Logo nessa chegada daqui eu percebi que nós temos duas... Duas garagens. Duas garagens. Com teto duplo. Uau! Pé direito alto, né? Pé direito alto. Onde a pessoa coloca o elevador e pode dobrar a capacidade de carro. Perfeito. Por dentro a gente vai... Vamos mostrar? Vamos direto? Vamos lá. Por favor, né? Por favor, né? Eu sou visita aqui. Welcome! Welcome! Uau, gente! O que que é isso? Eu gosto de pé direito duplo, mas isso aqui é um pé direito triplo, Flávio. Sim, sim. São mais de sete metros de altura. Com toda... Com toda... Com toda o pé direito, a claridade dessa casa é luz natural. Sem dúvida. Tá. Acho que a luz quase não faz efeito durante o dia. Não faz efeito. Aqui. Sim, eu vi já casas com pé direito duplo, mas não como esse aqui. É muito alto. Cara, a escultura que colocaram ali, eu percebi agora. Sim. Tá. Olha que incrível, gente. Duas esculturas dos dois lados. Ó, Flávio, quando tem duas escadas assim, é porque é super luxo? Super luxo. É, né? É. É uma tendência que tá tendo hoje aqui no mercado americano. Entendi. É, você ter essa... Quando você tem uma casa acima de cinco suítes... Tá. Você pode ter essa abertura lateral pra duas escadas. Uau. Então, se você quiser algo tipo de nível... Não tem nem sei como falar. Tá. Tá. Esse condomínio daqui, essa área daqui, hoje em dia é o reduto das celebridades, né? Das celebridades, jogadores de futebol, artistas brasileiros. Tem muitos artistas brasileiros aqui. Eu soube que Ana Maria Braga, Leandro Rassum... Leandro Rassum, jogadores de futebol, tanto que jogam... Brasileiros que estão jogando aqui. Que estão jogando aqui. Feminino também. Ah, é? É, futebol feminino. Nós temos a Marta que veio já morar aqui, o Kaká que já veio morar aqui. Então, ó, Neymar. Galera do futebol que assiste o nosso conteúdo, você vai escolher esse bairro, esse condomínio daqui pra poder morar. Pra ter... É legal. As pessoas dizem, ah, mas eu vou morar. É legal que você fica mais reservado, né? Sim. Hoje, o Lake Nona, ele é considerado o melhor, um dos melhores bairros pra morar em todos os sentidos. Questão de escola, questão de segurança, questão de comércio. Entendi. Você tá exatamente a 5, 7 minutos do aeroporto. Uau, é muito próximo. Muito próximo. Então, quem tem jato consegue parar mais próximo, consegue ter uma estrutura. Exato, porque quando se fala do MCO, né, que é o aeroporto, parece que é só aviões de grande porte. Ele também suporta jatos. Ah, também suporta. Também suporta jatos. Isso é muito importante. Ah, porque tem os dois. Você consegue ter os dois ali. Exatamente. Perfeito. Então, vamos falar um pouco hall de entrada. Tudo aqui é duplo, tá, gente? Então, tem duas áreas aqui de, aqui fala, mano, eu já não sei mais falar português e nem inglês. Então, some o nome das coisas. Isso aqui é o que aqui? Vocês chamam? É, é porte de entrada, né? Porto de entrada? Porto de entrada. Tá. Então, você tem dois aqui, esse hall de chegada. Chegando na casa, começamos pela... É escritório. Escritório. Então, repara, o pé direito é muito alto, inclusive do pórtico, né? Das portas são bem altos, né? Gente, escritório incrível, tá? Negócio assim de extremo luxo e bom gosto. Aqui também funciona, se a pessoa quiser a casa decorada em... 60 dias. 60 dias. Toda ela decorada. A casa em 60 dias, você pode receber a casa como essa aqui. Óbvio que você paga o outro grade. Exato. Com a construtora. Mas você pode ter a casa nesse mesmo... Nessa mesma decoração. Tem uma decoração. É, exatamente. Eu quero essa casa com essa decoração, ela ficar pronta em 60 dias. Ó. Incrível, gente. Incrível. Então, chegamos aqui. Temos... A garagem. A garagem. Vamos mostrar a garagem, pessoal? Vamos lá. Eu tava perguntando pro Flávio se o pessoal estaciona os carros na garagem. Ele falou que estaciona... E falou mais, né Flávio? Sim. Fala pro pessoal. Que normalmente quando tem... Uma pessoa tem um Lamborghini, né? Carro esportivo, carro baixo. Esse aí eu coloco no elevador e coloco ele na parte de cima. E uma SUV na parte de baixo. De baixo. Uma SUV embaixo? Uma SUV na parte de baixo. E a Lamborghini em cima. Na parte de cima. Falei, Flávio, é comum? Eu falei, Lohan, você não tá no Brasil. Quanto é a Lamborghini aqui, mais ou menos? 250, 300 mil. É por isso, gente. Dá pra você ter uma Lamborghini aqui, tá? Isso... Realizar o sonho de criança. Flávio, aqui é uma rouparia. Rouparia. Pra essa área de terra. Exatamente pra essa suíte. Pra suíte terra. Suíte bem ampla. O pé direito. Olha esse pé direito, gente. E uma coisa importante aqui, mesmo com esse pé direito alto, é uma máquina de ar-condicionado pra toda a casa. É uma máquina. Uma máquina. Aqui é o sistema VRF? Sim. Tá. Perfeito. Então, aqui você tem essa suíte. As crianças estão escondidas no walking closet dessa suíte. Aquele lado de lá... É a lavanderia. Lavanderia, tá? E também a outra garagem. Porque você tem duas garagens iguais. Exatamente. Então, garagem nesse espaço e a lavanderia aqui é diferente. Bem grande, né, Flávio? Sim. Uma coisa que não é costume do mercado americano é exatamente a pia. Ah, tá. Não é comum. Não tem pia. Não é comum. Verdade. Não é comum ter pia no local. Então, assim, você pode ver que normalmente quando você vai vendo o mercado americano, é só máquina de larga vai e máquina de secar. Ah, interessante. Legal. Armários. Em todo lugar. Muito, muito bom. Aqui é a máquina do ar-condicionado? A máquina do ar-condicionado. Tá. Perfeito. Vamos para o ambiente social da casa. Impacta. Esse pé direito duplo impacta qualquer um que chega aqui. E ficou uma sala de estar com televisão alucinante. Se a pessoa quiser receber bem as pessoas, tem que comprar essa casa aqui. Quem é do agronegócio também costuma comprar, não? Muito. Muito aqui, né? Hoje a tendência do agronegócio, eles estão... Vou falar que nos últimos 60 dias, a nossa empresa foi vendida pelo menos umas 4 ou 5 do agro. Do agronegócio. Com esse padrão. Interessante. Então, galera do agro, vem ser vizinho dos seus amigos aqui, tá? Mais um ambiente, mais um ambiente de estar aqui. E o legal que fica, né, entre a cozinha, se a pessoa quiser tomar um vinho, alguma coisa, fazer uma recepção mais intimista, tem esse espaço. Aqui funciona a pessoa chamar um chefe pra cozinhar uma recepção? Sim. Momentos especiais. Especiais, né? Uau. Inclusive, uma cliente nossa, ela fez aniversário, ela é cliente da Mercedes. Tá. E a Mercedes enviou um chefe pra ela de presente. Uau. E o chefe fez uma noite... Uma recepção incrível, né? Uma recepção espetacular pra ela. Muito. Eu fiquei apaixonado nessa pedra. Eu não sei o nome dessa pedra daqui. Inclusive, se você que assiste a gente souber, coloca na descrição. Lembra um pouco, tem um travertino, um travertino silver lá, mas não é. Não é. Alguma coisa diferente. Ilha grande, com quatro banquetas. Essa cuba, o Flávio me mostrou. No Brasil, a gente não tem isso, Flávio. Que é essa cuba de encaixe, né? Uma tendência, uma tendência que tá sendo usada aqui. Aqui por baixo. E por questão de segurança também, porque ela não quebra. Não quebra. Ah, é verdade. O filete ia ficar muito... O filete. Muito fino aqui. Porque ele é muito extenso. Verdade. É bem ampla. Toda a parte da cozinha, fogão industrial aqui. Tudo é bem diferenciado aqui. Você tem seis bocas, uma área aqui de chapa. A coifa industrial também. E a mesma pedra usou pra poder revestir também o espelho aqui entre os armários. Que por sinal, essas pedras são brasileiras. São brasileiras? São brasileiras. Ah, o Brasil é rico disso, né? 90% da pedra de granito ou qualquer tipo de pedra são pedras brasileiras. São brasileiros. Muito, muito rica essa informação. São muitos armários, né, Flávio, aqui? Lava-louça, triturador, né? Nós temos a geladeira, forno, tá? Então a parte quente fica aqui. E uma dispensa. A dispensa fica fechada, mas um bom espaço de dispensa também. E vamos pra sala de jantar, né? Que é tudo integrado. Flávio, é comum ter essa visão do lazer ou só porque essa casa de luxo tem? Não, é normal. É comum ter, né? Tanto quanto uma casa de férias. Uma casa de férias, normalmente, quando tem a piscina, ela tem a visão direto da sala de estar. De estar. É. E fica um ambiente só. Muito, muito legal. Mesa de oito lugares, pessoal, mas caberia aqui, confortavelmente, até doze lugares, né? Doze pessoas, porque é bem amplo. Tem uma circulação fantástica. E nós temos integração direto do jantar pro lazer da casa. É tão extenso. Dá pra dar uma corrida até a varanda, a parte gourmet da varanda. Piso em travertino, tá? Pedra italiana. Piso aqui é todo em travertino. Olha essa piscina, gente. Incrível. Aqui o tratamento da piscina é... Salgada. Salgada, né? Sim. Não usa cloro. Não usa cloro. Não usa cloro. E a proposta é, de fato, ficar pro lago. Pro lago. Então, você tem toda essa parte verde, né? Não só essa, mas hoje, o que usa muito aqui é a piscina com borda infinita. Normalmente, quando tem um lago no fundo da casa, a gente coloca como borda infinita. Para que dê um acabamento bem mais interessante. Aqui, gente, uma hidro... Uma jacuzzi, né? Submersa, porque ela é integrada à piscina. É bem ampla também. E a Praça de Fogo. Tá chegando no Brasil agora, a Praça de Fogo. Você falou que tem uma diferença de 5 a 7 anos. De 5 a 7 anos. Toda tendência que passa aqui de 5 a 7 anos vai chegar no Brasil. Uau! Incrível. Muito legal. Praça de Fogo. E... Vamos conhecer a parte de dentro. Tem a parte churrasqueira, né? A parte churrasqueira, que é a parte... Toda essa parte de kitchen, que é toda fora, ela é toda montada, né? Com geladeira. Uau! E o fogão. Toda a parte de pedra, né? Que não é padrão daqui. Daqui é um pouco de luxo. De luxo. É o que normalmente você tem aqui, é a gás. Tá, entendi. E a carvão. É a carvão. Agora, a questão de pedra, ela já é um pouco mais elitizada. Já é um upgrade. É um upgrade. E um fato interessante também, que o piso, o ralo, ele é invisível. É invisível. Você tem a calha aqui, toda a extensão da casa, que é o ralo pra água da chuva. Vamos conhecer lá dentro, né? Vamos lá. Que amplitude. Muito, muito amplo. Flávio, aquele espaço dali é o quê? A Dega. A Dega? A Dega. Dos dois lados foi aproveitado embaixo da escada pra Dega. Muito legal. O pessoal costuma ter a Dega aqui? Sim. Ele tem hoje a parte da Dega, você tem uma empresa especializada que vem a fazer a climatização, com toda a parte pra Dega, tá muito forte. A tendência tá muito forte aqui pra ele. Perfeito. Perfeito. Porque lembrando que a sua casa, dependendo da localização, ela também pode ser alugada pra Airbnb. Muito legal. Então, quando você tem uma Dega, você tem ela com chave e você pode alongar e você tem a privacidade dos seus pertences. Muito, muito interessante essa observação. Como você tem duas aqui, então você teria dois lockers, né? São dois lockers. Dois lockers. Pode ter a questão do vidro ou não. Na questão da Dega. Ou ter a Dega, ter uma pra você e uma pra... Sim, e normalmente os seus pertences pessoais, você pega ele, coloca num quarto, tranca e a sua casa pode ser alugada. E assim, uma coisa, eu não tinha isso em mente, eu achei que as casas de um nível elevado as pessoas não alugavam. Aluga. Mas o pessoal aluga, né? Aluga, aluga. A brasileira, eu vi a Simone, a Simone, ela tem casa aqui e ela aluga. Saiu uma matéria, inclusive. Ela tem mais de uma. Mais de uma? Ela tem mais de uma. Interessante. Interessante. Aqui nós temos o lavabo, né? Sim. E aqui é um... Home office. Home office. Sim. Uau. Então, uma areazinha aqui. Cada espaço é aproveitado. Aproveita tudo, né? Sim. Incrível. Muito, muito, incrível. Vamos. Suíte. Pro final. Quer deixar pro final? Vamos deixar pro final, né? Vamos deixar pro final. Então você vai ficar até o final do vídeo pra ver a suíte principal da casa. E olha, é incrível. Vamos subir cada um por uma? Vamos subir. Vamos subir. Filma. Filma. Vai, então. Vamos embora. A casa é grande. É grande, amigo. Sim. Chegando no segundo andar. Sala íntima. Sala íntima, né? Sim. É uma senhora sala, tá? Não é salinha íntima, não. Dá pra fazer uma recepção aqui em cima, inclusive. Se você quiser. Com todo esse visual. Tem. Se usa muito aqui também, é botar uma mesa de bilhar. Nesse espaço. Ah, o pessoal usa? Usa aqui. Coloca a sua sinuca, a mesa de bilhar. Eu não sei qual o estado que vai ver o vídeo e vai estar assistindo. Tá. Mas se coloca a área de lazer aqui nesse espaço também. Ah, interessante. Aproveitou aqui, inclusive, pra banco. Sim. Espaço. Home office? Home office. Home office aqui. Então, pras crianças fazerem os trabalhos de casa e tá monitorando. Você tá monitorando, não tá nos quartos. Tem um home office aqui. Esse, aqui em cima, são três suítes. São três suítes. Né? Esse banheiro atende somente esse quarto. E... Como banheiro social também. Como social dessa parte. Se for utilizar aqui em cima. Não querendo, você pode fechar com uma porta aqui e se transforma em três suítes. Perfeito. Perfeito. Então, rouparia. Exato. Tá? Banheiro bem legal. Ficou o cantinho aqui sanitário. Pode entrar. E esse aqui pode se considerar, né? Com toda a parte do quarto. É um quarto que ele fica um pouco mais reservado. Tá. Né? Que ele fica do canto da casa. Sim. E pode se considerar um walk-in closer. Porque mesmo ele fechando com porta, ele vai até o final. Vai até o final e você vai entrar nele. É verdade. Faz sentido. Cama de casal. Um extensor de cama. Então, assim, tem uma circulação muito boa. Se quiser, coloca a televisão. Ou não. No quarto. Pé direito. Impacta. A casa, ela é grande, mas o pé direito ainda faz ela ficar maior, né? E ela fica maior. Principalmente essa parte, né? Que você tem da sala. Essa divisão que você tem das duas salas. Aham. E dos dois quartos aqui. E você entra na casa, você vê toda a amplitude da casa. É bem interessante. Sim. Muito, muito legal. Do lado de lá, nós temos mais dois... Mais dois quartos com a lavanderia. Tá. Eu sou apaixonado no pé direito, você ter visão. E como ficou aqui uma passarela dos quartos, você tem visão para os dois lados, né? Para os dois lados. É incrível. Tenta mostrar isso para o pessoal. Olha aqui. Você consegue pegar a integração de sala de estar. Da onde eu estou, você tem visão para a cozinha, para a sala de jantar. Até a piscina você consegue visualizar. Vê a casa toda. Muito legal isso. Aqui, lavanderia. Muito bom. Lavanderia no segundo andar da casa. E aqui mais dois quartos. Nós temos... Olha que incrível esse quarto. O espaço ficou muito, muito amplo. Uma circulação excelente. Espaço aqui, uma penteadeira. A decoração aqui está puxada para o rosa. Tem a penteadeira ou pode ser um quarto de estudo. Alkin closet. Você consegue acessar o closet. Dá para colocar bastante posições de roupas aqui. Então, é bem confortável. E você tem o banheiro também. Bem diferente, inclusive, esse revestimento de piso. A parede aqui puxou para uma textura em madeira, mas é revestimento também. Cerâmico. Bancada em pedra. E lembrando que não temos o costume, não temos de colocar porcelanato. É verdade. Aqui você é mais puxado para o laminado em madeira. Ou um piso frio, voltado para o rústico e carpete. Muito legal. É a cultura, né? Cultura, né? E mais um quarto para frente, mais uma suíte para frente. A casa também bem ampla, bem espaçosa. A decoração ficou muito legal. Eu curti. Bem diferente. Com o banheiro também. Ó, você que está assistindo esse vídeo, coloca nos comentários o que você está achando dessa mansão daqui. Lembrando que você não viu a suíte presidencial ainda, tá? Fica à vontade. Aparece, meu amor. Não é todo mundo que tem o privilégio de ter a esposa gravando. Um dia de gravação. Uma coisa interessante também, que normalmente fala que as casas dos Estados Unidos é toda de madeira, né? É verdade. Fala o mesmo. Essa aqui não. Essa aqui é toda em bloco. É toda em bloco? Toda em bloco. Uau. Então quem tem medo de ter casa em madeira, né? Tem essa nova construção toda feita. Porque a lei da Flórida, o primeiro andar tem que ser feito em bloco. E o segundo andar pode ser feito em madeira. Entendi. Nessa construção aqui, todos os andares é tudo feito em bloco. Uau. Incrível. O seguro, você me falou que o seguro fica mais... Fica mais barato. Fica mais em conta quando você faz em bloco. Exato. Uau. Muito legal. Agora vamos para a parte principal. Que é o quê, Flávio? A cereja do bolo? Vamos para a cereja do bolo. Vamos lá. Ah, eu não vou descer na outra não, Flávio. Vamos descer aqui mesmo. Vamos embora. Aqui, culturalmente, tem essa questão de elevador ou não? Não. São poucas casas que tem elevador. Tá. Mesmo casa de luxo. Entendi. Tem, tem casas que tem elevador por necessidade. Tá. Né, idoso ou cadeirante, que seja. Mas por questão de estética, não. Não, né? Perfeito. E aonde o Benjamin está seguindo na gravação. Eu já me perdi. O quarto principal. Então, vamos agora à cereja do bolo. Uau. My God. É um apartamento, né? É um apartamento. E assim, ele é extenso, tá? Mas o pé direito... O segredo dessa casa aqui é o pé direito. É o pé direito, né? É o pé direito. Super incrível. De verdade. Olha como é que ficou a cabeceira. Cabeceira alta. Cabeceira da cama. Parte mais alta aqui. Ela é muito alta. Uns 5 metros de altura. Facilmente você tem esse pé direito. Um ambiente aqui de estar para poder... Ler um livro para poder relaxar vendo uma série na privacidade do seu quarto, né? E a melhor parte aqui para quem gosta de roupa, né? Nós temos o closet... Dois closets. É, né? Dois walk-in closets. Sim. Bem amplos. Com certeza esse é o do esposo, né? E esse daqui é o da esposa. Não sei porquê, mas esse é o da esposa. Embora, acho que lá em casa ia ser diferente, né amor? Eu tenho mais roupa que ela, Flávio. É uma loucura isso. Mas... Que banheiro grande. Super diferente. O banheiro já é grande. Ainda mais com esses espelhos que eles colocaram até o teto. Olha esse espelho, gente. Ficou muito mais amplo. Muito grande. Tem a tendência que eu falei. Aham. Numa outra casa. Tá. Que seria as duas duchas dentro do banheiro. É verdade. Tá. Então você tem as duas duchas com... E você não tem a saída de água. Porque ela tem dois andares, né? De piso. Beleza. Verdade. Aqui, né? O degrau. É um banco ali? É um banco. Tá. Serve como banco? Serve como... Como... É um nicho. Um nicho. Né? Tá. Pra apoiar as coisas. Pra apoiar. É... Jacuzzi, né? Uma banheira de imersão. Sim. E aqui é uma penteadeira. Tá? Uma área pra se maquiar, se preparar. E muito aconchegante. Você tem o seu momento de banho... Sim. Com prazer. Verdade. Né? Você vê que eles não colocaram luzes muito fortes. Sim. Ficou mais aconchegante com luzes mais amarelas. Verdade. Que é pra manter esse mais aconchegante. Esse clima mais aconchegante. Mais quente. Uau. Incrível. E cada um com a sua bancada. Sim. Duas bancadas e uma área de... Pra colocar perfume, maquiagem, tem muita coisa. Essa casa ficou muito interessante. Ficou legal, né? Ficou muito interessante. Você consegue reservar uma casa como essa com o Flávio. Você só vai ter que agendar uma visita correndo, né Flávio? Nos últimos... Você falou que nos últimos 60 dias foram 5 vendidas. 5 vendidas. Então, você pode ter, inclusive, com todo esse imobiliário. Vamos finalizar o vídeo lá fora. Pessoal, marcar esse lazer que impacta. Lembrando que nós fazemos toda a parte de contábil, toda a parte de abertura de empresa, financiamento. Tudo isso? Parte de escritura. Nossa equipe faz responsável por todo o momento da apresentação, a escritura e o serviço pós-escritura. Por que é que é o serviço pós-escritura? Quando você compra uma casa de vacation home, uma casa de férias, você tem que imobiliar essa casa. Certo. Sim. Então, nós temos decorador de brasileiros. Tá. Que faz toda a decoração, uma casa menor do que essa, em torno de 15, 20 dias, a casa está toda imobiliada. E você tem também a administração dessa casa. Entendi. Porque você, no Brasil, você não vai conseguir administrar uma casa dessa aqui. Administra também? Administra também. Ah, ótimo. Então, gente, tem toda a facilidade. Toda a facilidade. E a comodidade. Vamos ficar com esse vídeo por aqui. Eu quero te agradecer por ter ficado até o final. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Que eu tenho certeza que você tem um amigo que vai ter uma casa dessa aqui. E melhor do que comprar, é ter um amigo próximo que compre e você utilize. Então, se não pode ter ainda, indica para um amigo que você vai ter a casa fácil e de graça para poder usar. Passar parte da história. Exatamente. Todos os contatos do Flávio vão estar nesse vídeo aqui na descrição. Então, você pode chamar diretamente ele. Nós estamos aqui para poder te assessorar. Obrigado, meu amigo. Obrigado, nosso amigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.